Bem, nesse clipe nós vamos ver algumas dicas de como trabalhar com um módulo. Suponha que a gente tenha um número C igual a A mais JB, pertencente aos complexos. A é a parte real, B é a parte imaginária. Nós queiramos calcular o módulo de C. Lembrar que isso significa que você tem um ponto C no plano complexo, parte real e parte imaginária. Então, C tem uma parte real A, uma parte imaginária B. O módulo de C é igual a esse tamanho R, que a gente denota como módulo de C. Então, o módulo de C, por geometria elementar, é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, e a raiz quadrada dessa soma de quadrados. Suponha agora que a gente tenha um número A pertencente aos reais e queira calcular o módulo de A. Por particularização direta do resultado que a gente obteve aqui em cima, o módulo de A vai ser dado por A ao quadrado elevado a n. Para que isso é importante? Isso é importante porque se a gente quiser calcular o módulo de A elevado a uma potência a n, isso é igual a A elevado a n, pelo resultado aqui, isso A ao quadrado e depois elevado a 1. Eu posso rearrumar esses expoentes e escrever isso como A ao quadrado elevado a 1 elevado a n, que é igual a módulo de A elevado a n. Onde é que isso é útil? É útil quando a gente quer verificar se uma série converge absolutamente. A gente vai ter algo do tipo somatório, de uma faixa de 0 até infinito, por exemplo, ou de 1 até infinito, n varrendo de 1 até infinito. Se a gente quiser saber se a série converge absolutamente, a gente vai ter que fazer módulo dos termos A elevado a n. Isso se reduz ao módulo de A elevado a n. E esse resultado também vale para o caso da variável ser complexa. Suponha que a gente queira calcular módulo de C elevado a n. Isso vai ser igual a, escrevendo C em variáveis polares, isso é raio R elevado a n. A gente pode pensar no ângulo ω aqui, associado ao número complexo C. Isso é R elevado a n e E elevado a J ω, n. Isso tudo está elevado a n, módulo, que vai ser igual a um módulo de R elevado a n, que multiplica o módulo de E elevado a J ω, n. Esse termo aqui é igual a 1 para qualquer ω e qualquer n. Então, isso se reduz a R elevado a n, que é igual a módulo de R elevado a n, que é exatamente igual a R elevado a n, porque o R já é módulo, né? É um real maior ou igual a zero. Isso aqui nada mais é do que módulo de C elevado a n. Então, esses resultados são úteis para a gente verificar se uma série converge absolutamente. Por exemplo, a verificar a norma 1 de uma determinada sequência, se é finita ou não. Da mesma forma que a gente pode usar esse tipo de resultado para verificação da transformada Z. Se a gente quiser saber se a transformada Z converge, basta verificar se a série que define a transformada Z converge absolutamente e para que região de valores de Z. De fato, basta observar qual é o raio do número complexo Z pertencente aos complexos. Não precisa olhar a fase, porque a fase é indiferente em relação à verificação do módulo. Essa é uma dica de como trabalhar com módulo no caso de você ter, por exemplo, um módulo de número complexo ou um módulo de uma potência de um número complexo. Se, por acaso, o módulo aparecer como variável independente, suponha que você tenha uma função F definida, por exemplo, dos inteiros nos complexos, e você tem uma função algo do tipo F de n, é igual a uma outra função G, mas não de n, mas de módulo de n. Nesse caso, não tem por que usar esse tipo de recurso. A gente vai separar a função G de n em duas sentenças. Então, F de n vai ser G de n para n maior ou igual a zero, e G de menos n para n menor que zero. Outra forma de trabalhar com módulo, quando o módulo aparece aqui na variável independente de uma função. Por exemplo, aqui eu defini a função dos inteiros nos complexos, poderia ser dos reais nos complexos. É a mesma ideia.